A gente vive muitas vidas, por isso que a nossa vida nunca é monótona. A gente está sempre indo de encontro a alguém que não é você. Porque se eu fosse o tempo inteiro, eu fico imaginando que eu acho que eu não conseguiria ter outra profissão. Eu não ia aguentar ser eu o tempo inteiro da minha vida. Mas acho que isso é lindo porque o que eu acho que isso causa, que eu acho que é o grande poder, é o da identificação. Você vai fazendo vários personagens e que em algum momento pessoas que assistiram já passaram por isso, se identificam, causam esse fascínio e ao mesmo tempo é fascinante para a gente também poder viver essas outras vidas e se aproximar das pessoas também. Os irmãos do meu pai, eles tinham uma produtora de filmes, que era a Falabella Filmes, isso há muitos anos. O meu pai trabalhava como ator em Minas e fazia TV ao vivo. Na época a televisão era ao vivo, eles chamavam de meio que teleteatro, eles montavam peças e obras. Era a TV Itacolomi, que era uma TV como se fosse a filiada da Rede Tupi. A TV estava começando, então era uma grande novidade. A minha mãe, depois que eu nasci, um pouco antes ela começou a cantar. E o que mais me impressionava também era acompanhar a minha mãe nesses espetáculos. A minha ópera tem essa grandiosidade, tem a música, a orquestra presente, muita gente no palco. Então aquilo me encantava muito. Eu acho que muito da minha inspiração veio desses tempos, quando eu era criança e presenciava isso. E depois a minha irmã, que é a Cíntia, era bailarina e começou a fazer teatro. Tem uma prima, que é a Cida Falabella, que é diretora e atriz também. Então tem muita gente na família. Eu entrei para um curso da escola, que era um curso separado da escola. E aí eu comecei a fazer, mas eu nunca imaginava mesmo, que era muito quieta, muito tímida. E ali era uma forma que eu tinha de conseguir falar. Então foi quando eu comecei a ter contato com o teatro. Vai embora. Consegue me ver? Me deixa dormir. Sabe me dizer o que aconteceu? Dormiu a desaparecer. Qual que é o seu nome? Não importa, vai embora. Ser atriz para mim é ter uma voz. É a maneira que eu encontrei de ter a minha voz no mundo que eu vivo. É onde eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa por alguém, de uma maneira mais ampla. Eu tenho uma companhia de teatro, que é o Grupo 3, que ela vai fazer 14 anos. A gente começou com espetáculos que a gente queria montar e a gente tinha uma certa identificação. Mas é interessante perceber como que a companhia foi também se modificando com o país, com o mundo. E eu acho que a necessidade de falar de assuntos mais ligados à política e ao social, ela aumentou na gente. Acho que também os textos que a gente foi procurando, os autores também estavam querendo falar disso, autores contemporâneos, na mesma época que a gente. E as coisas foram acontecendo dessa maneira. E é a maneira que eu consigo me colocar no mundo e que eu acho que nós artistas também é a nossa função. É levar de uma outra forma essas discussões para as pessoas, seja ela na forma do delírio, da imaginação, do sonho. Mas que faça com que isso seja mais fácil de ser discutido. Quando você vai para o palco e mostra essa realidade de uma outra maneira, ou de um outro ponto de vista, ou com poesia, que eu acho que é o mais importante. É você falar de tudo que acontece, mas com poesia. Acho que isso é um alento também para a gente. A gente consegue, talvez, refletir, ficar impactado com o que a gente assiste, mas talvez com alguma esperança, eu acho. Eu acho que hoje também a gente tem falado muito sobre os nossos tempos, né? Acho que a gente andou por um momento numa certa alienação. Eu me lembro jovem falando muito pouco, discutindo muito pouco política, apesar de que o teatro sempre trazia isso para mim. E acho que hoje, com toda essa tecnologia, a gente tem virado muito ativista virtual, né? Isso às vezes me incomoda, apesar de também, muitas vezes, estar também nesse lugar. Mas eu sinto que, dentro do que eu sei fazer, eu acho que as coisas estão se juntando para que eu faça e para que eu diga, consiga atingir as pessoas de uma maneira melhor do que ficar só no discurso. Até porque esse não é o que eu sei fazer. É no teatro ou é na série que eu escolhi fazer. É ali que eu sinto que eu estou chegando nas pessoas e que, com isso, pode gerar uma discussão dentro de casa e que pode modificar muita gente. Um tempo atrás, assim, eu também falava, nossa, daqui a pouco eu já faço 40, já sou realmente uma adulta mesmo. Eu não me sentia, né? Mas acho que a palavra vem com muita carga, né? Não precisava ter. Eu gosto muito de música, então, eu acho que tanto músicos quanto atores, eles têm uma relação com o tempo e com a idade diferente. Eu vejo, hoje em dia, músicos, eu adoro rock, por exemplo, então vejo roqueiros no palco. Eu falo, gente, mas esse cara agora está com 20 anos, ele já tem 60. Então, acho que é algo que, um espírito que realmente fica na gente, né? Não vai embora, assim. A gente não deixa, eu não sei nem dizer como seria não ser atriz e ver o tempo passar, mas eu acho que, para quem trabalha com arte, o tempo tem uma maneira diferente, porque eu não tenho o menor saudosismo, tipo assim, da minha juventude e adolescência. Apesar de toda dificuldade, eu acho muito bom estar vivendo nessa época, desse jeito, fazendo o que eu estou fazendo agora. e eu acho que eu não sei o que eu estou fazendo agora. Obrigado.